Olá, olá pessoal, beleza? Seja bem-vindos aqui no meu canal. E hoje eu quero mostrar pra você como que você vai fazer pra colocar bordas nas suas imagens. Isso aí, imagens, ou nas suas thumbnails, como colocar bordas utilizando o Canva, tá? De uma forma bem fácil e simples, tá bom? Então olha só, se você chegou agora, tá vendo esse vídeo e ainda não é inscrito no canal, dá uma força aí pro canal. Clica ali no botãozinho vermelhinho ali embaixo, clica em se inscrever, tá? Já vai deixando teu like aí e ative as notificações pra você receber mais vídeos como esse. Vídeos legais aí, que você com certeza vai aprender algo aí e vai ser muito útil pra você, tá bom? Agora sem enrolação, então, se inscreveu no canal, vamos lá pro vídeo pra mostrar como faz pra você colocar as bordas nas imagens. Muito bem, então pessoal, vou mostrar pra vocês agora então como fazer pra você fazer a sua borda aí na imagem, tá bom? Então vamos lá. Primeiramente eu vou usar o Canva, né? Vou já falar pra vocês, nós vamos usar esse programa Canva, tá? Vou deixar na descrição do vídeo aqui o link do Canva. Já vou mostrar pra você também aqui de cara, talvez você precise colocar uma foto sua aqui, e você não vai saber como tirar o fundo. Então, eu já vou mostrar aqui um sitezinho também que ele tira o fundo da imagem. Olha só aqui, fica assim, ó, tirando o fundo. Como é que eu fiz isso? Deixa eu fechar aqui. Deixa eu excluir ela de novo aqui, fechar. Eu vou vir aqui em imagem. Com esse programa aqui, você vai vir aqui em imagem, você vai pegar aqui, ó, uma imagem. Essa aqui já tá transparente, você pode ver aqui, ó. Vou abrir ela aqui. Ela tá assim, ó. Você simplesmente vai clicar na tesourinha aqui, ó. E vai clicar aqui em recorte mágico. Clicou em recorte mágico, só clica na foto aí, na imagem, e ele já vai fazer a mágica. Ali é. E aí só vai clicar em salvar, pessoal, e vai tá lá no seu download. Beleza? Como eu já tenho salvo, não preciso, então. Tá bom, tá aqui, ó. Eu vou usar essa daqui pra me fazer, mostrar pra vocês, então. Voltamos aqui no Canva. Eu já tenho aqui, ó. Já tava fazendo aqui, então. Então eu já adicionei, eu já peguei essa imagem aqui, que eu já peguei aqui nos upload. Eu peguei a imagem, coloquei a imagem aqui. E aí pra dar certo, olha só. Vamos fechar aqui. Pra dar certo, é o seguinte. Vamos clicar em cima da imagem. O fundo, eu coloquei um fundo preto, tá? Clica em cima da imagem. O segredo é aqui, ó. Vai ser, vai duplicar a imagem. Tá duplicado. Olha aí, podem ver. Tá duplicado. Imagem selecionada. Você vai clicar aqui, ó. Em efeitos. Tá? Vou esperar carregar aqui, ó. Os efeitos. Pessoal, duplicada a imagem. Pode ver, ela selecionada. Você vai escolher um desses efeitos aqui, ó. Tá? Você vai escolher aqui, ó. Pode escolher qualquer um desses aqui, ó. Vamos escolher. Vamos escolher esse aqui, ó. Blue. Bom, pode ver que ela ficou bem. Bem um azulzão aqui, né? Então, aqui agora. Nós vamos clicar aqui em cima. Deixa eu voltar aqui pra mostrar pra vocês de novo. Você escolheu aqui, ó. Essa cor aqui, no caso. Opa. Várias cores tem aqui. Escolhi esse aqui. Tem os risquinhos dentro de configurações aqui, ó. Pessoal, clica ali dentro dela. Tem aqui, ó. Então, aqui tá azul. Azul escuro. Então, nós vamos colocar aqui, ó. Bem escuro. Clica lá no cantinho. Olha aí. Ficou bem escuro. Beleza. Esse aqui também, lá no cantinho. Vai ficar bem escuro. Ou aqui. Aqui embaixo, ó. Isso. Vai ficar bem escuro mesmo, pessoal. Bem escuro mesmo. Aqui também. Não. Deixamos aqui porque a ideia é ficar bem escuro. Vamos ver esse daqui. Vamos deixar aqui. Tá. E aí, pessoal, nós vamos deixar ele um pouco maior agora aqui, ó. Deixar um pouquinho maior que o outro, tá? Pra fazer como que fosse... Vamos diminuir, na verdade, aquele de trás. Vamos diminuir esse um pouco. Vamos diminuir ele um pouquinho. Aqui. E esse aqui ficou maior. Como ele ficou maior aqui, ó. Vai ficar por cima desse aqui agora, pessoal. Vamos colocar por cima. Tá. Opa. Então, temos que... Diminuir um pouco o tamanho dele aqui pra ele se encaixar aqui. Não ficar totalmente tão fora, né? Vamos lá. E o que nós vamos fazer agora, pessoal? Aqui. Aqui, ó. Ele ficou maior. A gente já deixou maior. Beleza. Vamos puxar mais pra cá. E o que nós vamos fazer agora? Agora nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos vir em posição e vamos jogar pra trás. Bom. Podem ver que agora nós vamos ter que ajustar, claro, aqui, ó. É só a questão do dedo aqui que não ficou legal. Esse dedo aqui não tá legal. Vai ficar aqui assim. Isso. E a imagem ali, a sombra, vai ter que ficar aqui assim. Exato. Vamos pegar e puxar mais pra baixo aqui. Isso. Aí é tudo questão de ajustar, né, pessoal? Você tem que ajustar. A ideia é essa aí. Só não entendi. Porque o dedo que ele ficou meio... Esse aqui, vamos grudar aqui. É. Tá aí, pessoal. Tá aí, então, pessoal. Tá aí uma sombra azul, né? Uma sombra azul na tua imagem. Agora eu vou fazer o seguinte. Já que eu tô criando a capa aqui do vídeo. Já vou mostrar pra vocês aqui. O que eu vou fazer aqui. Vou colocar... Uma... Eu vou colocar aqui uma logo aqui do... Do canva aqui em cima do dedo. E vou depois escrever, né, aqui. Mas o intuito de vídeo, então, era mostrar pra vocês. Como fica, então, agora aí. Está aí, então. Como fazer, então, a borda na sua imagem, pessoal. Essa que era o intuito do vídeo. Espero que você tenha entendido aqui, tá? Espero que tenha entendido, tenha gostado. Então, pessoal. Gostou do vídeo? Eu espero que tenha sido bem útil pra ti. Espero também que você tenha gostado. Se gostou, deixa aquele like legal aí. Se inscreve no canal. Não te custa nada. Clica aí no botãozinho vermelhinho, tá? Dá uma força pro canal. E toda semana temos vídeos novos. Se você gostou, acompanha o canal aí. Faça parte da minha comunidade. E venha ver todos os outros vídeos também. Acesse o meu canal aí, tá? Se tiver alguma dúvida, deixa na descrição do vídeo. Bem tranquilo. Vou estar respondendo vocês assim que possível. Tá? Sempre responda todo mundo. Tá bom? Então, pessoal. Fico por aqui. E aguardo você nos próximos vídeos. E já, como inscrito, claro. Até mais. Muito bem, pessoal. Aqui tu tá no card final. Já pra nós finalizar agora aqui com chave de ouro. Deixei mais dois vídeos separadinho aqui pra você continuar assistindo. E continuar vendo mais dicas, mais vídeos legais. Com certeza, algum deles vai ter alguma novidade. Alguma coisa que você talvez não sabia. Vale a pena conferir. Então, assiste os outros vídeos que estão aí ao lado, tá? E se você ainda não se inscreveu, então clica aí. Ali do ladinho tem o botãozinho vermelho agora escrito e se inscreva. Bem fácil pra ti. Só clicar ali e tá escrito já aí. Não custa nada. É só clicar e eu aguardo você já como inscrito daí nos próximos vídeos. Beleza? Até mais.